Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Uma MPB, onde eu, Ivan da Luz e Jairo Teles sempre trazemos curiosidades históricas da música brasileira. Em 2011, a novela do SBT Amor e Revolução era ambientada na época da ditadura militar do Brasil, mas não como fundo para contar uma história. Na trama, a ditadura é o foco da história, com personagens diretamente ligados a esse período de nossa recente história, seja a favor ou contra o governo, como militares, guerrilheiros, torturadores, artistas, jornalistas, advogados, estudantes, todos vivendo nos anos brutais da repressão. A produção contou com canções emblemáticas na trilha sonora, como Roda Viva, Alegria, Alegria, Cálice, Apesar de Você e a toada Viola em Luarada, uma composição de 1967 dos irmãos Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle, Paulo Sérgio foi o responsável pela letra e Marcos pela melodia e é sobre essa canção que falaremos nesse vídeo, logo depois da vinheta. Antes de continuarmos nossa história, quero pedir a você que se inscreva no canal, deixe o like aqui neste vídeo e já acione as notificações para saber quando tem vídeo novo. Você ainda pode também deixar os seus comentários aí e, claro, compartilhar o nosso material. Gestos simples, fáceis, rápidos de fazer, mas que nos ajudam muito a crescer aqui no YouTube. Marcos Valle tinha passado um bom tempo nos Estados Unidos, onde a canção dele, Saudade de Verão, tinha alcançado o segundo lugar nas paradas daquele país, se tornando uma das canções brasileiras mais conhecidas no exterior. A saudade que sentia do Brasil o inspirou a compor aquela melodia sem nome e sem letra. E ao chegar aqui, numa conversa com o amigo Elmir Deodato, soube de um cantor que também era compositor com um grande destaque nos festivais ali da época, para quem o próprio Elmir tinha feito alguns arranjos. Era nada mais, nada menos que Milton Nascimento. Com a letra escrita por Paulo Sérgio Valle, Marcos foi lá conhecer Milton, numa visita que fez a casa de Tom Jobim. Ali, naquele encontro, Milton e Marcos cantaram a canção pela primeira vez. O quarteto em si, que também estava presente, passou a tocar a canção em seus shows, mas o lançamento da primeira versão oficialmente gravada se deu em 1968, num compacto simples, com Milton e Marcos cantando a canção em dueto, da mesma maneira que eles costumavam cantar entre amigos. Os arranjos de Dorival Caymmi deram um cara a complexa melodia, que a coloca entre as melhores canções já compostas na música brasileira. Viola em luarada representava bem o momento político vivido pelo país na década de 60, no qual grande parte das letras possuía um conteúdo político-social criticando a estrutura social estabelecida. Sobre a canção, Marcos Valle relatou, abre aspas, Quando voltei, em 1968, eu estava com muita saudade do Brasil, que estava vivendo aquele período político difícil. Viola em luarada é totalmente uma canção de protesto e bem brasileira mesmo. Foi quando eu conheci o Milton Nascimento, fizemos espetáculos e passamos dois anos trabalhando juntos. Eu e o meu irmão sempre fomos muito inquietos, não gostávamos de ficar parados fazendo a mesma coisa. Musicalmente eu sempre busco algo novo e estou atento ao que está acontecendo. Nas letras eu sempre quis provocar de alguma maneira, em termos políticos, como por exemplo, em viola em luarada. Fecha aspas. A dupla dos irmãos Valle também fez música para vários artistas brasileiros, além de compor a famosa canção de Natal da Rede Globo, chamada de Um Novo Tempo. Espero que você tenha gostado dessa história, assista aos nossos outros vídeos e até o próximo. Se faz a guerra, mata o mundo, entende noite a companheira.